Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um motorzão 70, e quando tem dois motores eu costumo falar que é o motor reserva, bora pro vídeo Estamos aqui com o motor do Bololô, que é o oficial, que é essa moto aqui, o neguinho tá fazendo uma revisão do motor, abriu a parte de cima, tem mais um de cilindro rapaziada vocês viram o testinho da moto aí, tudo bonitinho, alguns comandinhos ali e estamos aqui com o motor do nosso parceiro Alec Brabo, olha lá, você vai ter um 70 agora? Ah, eu sei de novo, ele não tá aguentando puxar, não tá aguentando? Chegando a subida, tô tomando bote, aí rapaziada, motorzão 70, e quem vai no toque vai ser um piloto novo, fiquei sabendo? Então, é um cara aí que tem fama de rei do mar, né? Tubarão, diz que Tubarão ficou em terceiro lugar no Bolô de Marília, hein? Terceirinho Se ficar em terceiro lugar no Bolô de Goiânia, rapaz, tá bom, hein? Vai tomar chinelada Vai tomar chinelada, tem que ganhar Ou é primeiro Ou é segundo, pelo menos, né? Ou é segundo, pelo menos Aí, rapaziada, ó Então, o motorzão aqui do Bololô Esse, praticamente, esse motor aqui, a configuração dele, era a configuração antiga desse 70mm aqui Que a gente tá usando o mesmo virabrequim aqui, né? Tá o virabrequim com 7.3 de curso Pistão 70mm, e esse volante aqui Esse aqui é de mobilete? Rapaz Volante especial Dizem que volante aliviado não corre É, então Todo mundo fala isso, né? Vai descobrir em Goiânia Pô, mas teve um motor, um volante aliviado que ganhou um Bolô É mesmo? Essa configuração aqui, ó Essa configuração já foi campeã do Bolô uma vez Só que agora a gente trocou o cabeçote Mostra o cabeçote aí Nossa senhora Você colocou cola preta? Cola preta Especial Ah não, bora Esse aqui é preto, né? Fih, é cola Nego Bala Ah, tá Entendeu? Cola de Nego Bala Ai, meu Deus do céu Aí, rapaziada Cabeçotão, 36 por 33 Mostra o botão aí Mostra o botão aí Tamanho da garganta Nossa, e eu vou lá mostrar a moto pra vocês agora O galera sabe o que nós adquiriu aí com o WMS Nosso parceiro lá do Sul Santa Catarina, Joinville, não sei a cidade que é lá Mas a gente adquiriu um quadro de alumínio Vai dar bom Vai ficar bom E vai ser uma negona, mano Por isso que tem cola preta, entendeu? A moto inteira, preta Só que não vai ter o Nego Bala Vai ser o famoso tubarão aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá mostrar a moto pra galera Rapaziada, ó Esse protótipo aqui É o que estava montado, né? Que era aquele que o neguinho Foi no último bolo louco, motou o HC A gente desmontou ele Pra usar algumas peças aqui Pra poder montar esse protótipo aqui, ó Esse daqui é o quadro de alumínio Que a gente adquiriu lá na WMS, ó Então tá aqui A gente usou a frente daquele protótipo Tá aqui Pode dar uma lavada, né? Tá cheio de barra Depois a gente vai lavar bonitinho A gente vai usar as mesmas rodas, tá? A roda traseira lá Roda dianteira A gente vai colocar aqui o quadro de elástico A gente vai montar, então, esse protótipo aqui Então vou esperar os caras montar aqui O quadro de elástico O quadro de elástico também é de alumínio Tudo de alumínio, levinho, levinho E já mostro pra vocês Essa moto tudo montada Rapaziada, a motinha já montada A frente Montada a roda traseira aqui É lógico que a gente não vai lavar ela ainda Tudo suja Quadrinho de alumínio E aí, Clebão O que você achou do quadrinho de alumínio? Fala pra galera aí Eu tô gostando Por enquanto, eu tava falando com os meninos Que isso é sobre a geometria, né? É, dá pra ver que o ângulo é diferente, né? Então, a privilegia é bastante Motorzão já no quadro Mas os testes vão falar pra nós O que que tá dando de boa É Então, estamos com esse protótipo Que é o É o reserva, né? Na verdade E estamos aqui com essa outra aqui, ó Que é o titular mesmo, aí, ó O motor negro vai montar já de novo Já fez a revisãozinha Tudo bonitinho Tá dando a revisãozinha no No cabeçote, ó A revisãozinha no cabeçote E é isso aí, ó Ali, o ângulo ali Ela é mais assim, ó A frente ali, tá ligado? Essa aqui é menos, ó Aí, ó Pode ver, ó Vamos ver como vai ficar Com esse motorzão no No chassi É no chassi? Aí, rapaziada, ó 2,70 Vamos aí com 2,70 Com o bolô de Goiânia Tá chegando aí o dia do bolô Olha o motorzão bonito Chique, que bonito que ficou Primeiro o paracus que serviu sem furar Você tá doido Ô, neguinho, talvez dá uma risadinha aí Olhando pro motor Fala pra galera aí O que você achou diferente aí? O mais gostei foi esse aqui, ó Espaço pra mexer, ó Ah, nossa Tá bom, tá com uma twist aqui Olha aí, neguinho Então, quer dizer Aquele motor lá tem quantos? Você sei o que fez os calculamentos? Tem quantos? Três mais alto Três mais alto? É, vai quase encostar, né? Três? Vai dar uma polegada, mais ou menos? É? É, vai sobrar só o espaço Pra tirar a tampa aí É, mas aqui tem margem pra, vixi Pra brincar, trocar de tampa Pintar a tampa todo dia De cor sim, cor não, né? Pode montar no dia pra conferir Aí, ó Enquadrar comando Filé Quero ver se acelerar e gostar Olha aí, rapaziada Olha aí Cê tá doido, rapaziada Vamos ver que bicho que vai dar esse trem Rapaziada, então é isso Motor no quadro É, amanhã a gente vai funcionar Vou mostrar pra vocês depois a carenagem O tanque, tudo bonitinho Mano, a moto vai ficar Filé top Então, amanhã cedo Nesse mesmo vídeo A gente vai funcionar ele Agora são exatamente Nove horas da noite E estamos aqui na missão Fechou? Olha aí, rapaziada Motor no lugar E o cremon tá tentando pedalar aqui Tá difícil, creme? Tudo teve a altura pro pé aqui, mano A moto ficou louca, hein, mano Ficou baixinho, olha aí Que louco A frente arqueada assim, ó Ficou massa o bagulho, hein Acho que é mais fácil ligar Fora da moto, não é, não? Quer tentar aqui? Tubarão tenta Tubarão tenta Tubarão tenta Tubarão tenta O tubarão tá acostumado Olha como ficou a motinha, rapaziada Essa daqui vai ser uma blackout Essa daqui é pro blackfly do... Ei, essa é do blackfly do... Blackfly do... Vamos lá, adesivo, blackfly do... Por favor Blackfly Uhu Essa daqui é do blackfly do neguinho Eu devo tomar um coice Cuidado, hein Pior que boi, bravo Tá, pô, tá dando conta, velho É... Rapaz É... Mano, é ponto Tá ligado? Mas vamos dar marcha E aí que se for, se não conseguir ligar Se não conseguir ligar Ele começa a caçar Tá difícil ver a partida ali, rapaziada Vai passar que tá no tranco mesmo Tá ligado, né Vamos dar um tranco, ó Uau Ihuu Ó Ó Não me lança, bolinho Tá ligado, ó Tá ligado, ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.